Sabia que os filmes têm diversos motivos por que eles nunca foram lançados? Ou suas produções foram completamente paralisadas e canceladas? Bem, o que eu vou contar hoje pode ser que te deixe enojado. Após o sucesso de Godzilla em 1954, vários projetos de monstros gigantes começaram a ver a luz do dia. Um deles, que foi bancado pela Daiei, que se eu não me engano foi quem criou mais tarde o monstro Gamera, bancaria um projeto chamado Nezura. Ou como diz Daigunjo Nezura. Espero que seja certo o que eu acabei de falar. Que pode ser traduzido como a Horda das Feras Gigantes, Nezura. E caso alguém se pergunte do nome, sim, eles usam a mesma ideia do nome Godira, que significa gorila e kudira, ou seja, gorila e baleia. Nezura, no caso, juntaria Nezume, que se chama rato, e kudira também, baleia. Algo tipo o rato, baleia. O roteiro, escrito por Kimi Yuki Hasegawa, girava em torno de uma indústria alimentícia que criava um novo composto, cujo transformava os ratos que se alimentavam dele em kaiju ou seres gigantes. E eles começavam a atacar as pessoas. Depois de um plano de contingência e extermínio para derrotar as criaturas, eles fugiriam pelo rio, chegando em Tóquio e começando a causar o caos. Nessa brincadeira toda, chega Nezura Bat, ou morcego Nezura, que é um rato gigante de asas. Mas então você deve estar pensando... Quando até a história daqui era interessante, né? Como eu disse lá do começo, esse filme foi cancelado. E por um motivo muito, mas muito bizarro. Bem, a ideia era um exército de ratos gigantes indo a Tóquio e causando o caos na cidade. Cenas de interação com pessoas, eles usariam bonecos, fantoches e animatrons. Essas coisas que eles usavam na época em filme de kaiju. Porém, quando eles mostrassem a invasão na cidade em si, eles usariam a clássica maquete que a gente vê em Godzilla, Ultraman e trocentas outras produções Tokusatsu. Só que daí os ratos, eles seriam reais. Até aí, parecia não ter problema, pois vários filmes usam animais, nem que seja nessas filmagens de longe. A questão é que a produção, ao invés de contratar uma empresa que cedesse ratos, uma pesquisadora, ou até mesmo usar qualquer outro tipo de saída, eles decidiram pegar ratos de esgoto. E como eu não sei que ninguém havia pensado nisso, houve uma infestação de piolhos, carrapatos e outras doenças que se espalharam entre a produção. E isso assustou a vizinhança do estúdio. Não demorou muito, a situação já evoluiu para uma histeria, e as autoridades sanitárias interditaram o local, queimaram maquetes, exterminaram os roedores e tudo foi paralisado. O problema não é nem o abandono do projeto, mas eles já haviam feito várias fotos promocionais e imagens de estúdio. Ou seja, o projeto ele estava indo e foi cancelado por esse incidente aí. Apesar de todo esse incidente, Nezura não foi totalmente esquecido. Em 2002 foi lançado um filme chamado Nezura... Nezula... alguma coisa assim. Nezula, o rato monstro. Mas ao invés do ataque de ratos gigantes, nós teríamos uma criatura mutante que misturaria um homem e rato. E não parou por aí. Ainda tem o projeto Nezura 1964, que foi criado meio que uma homenagem, ou melhor, foi criado não, está sendo criado até a gravação desse vídeo. E é como funciona, tipo um documentário misturado com ficção, uma homenagem ao que aconteceu. Eles tentam fazer esse filme resgatando o monstro, apresentando o monstro original. E está sendo produzido pela 3Y, eu não sei se é assim que diz o nome do estúdio, em parceria com a Kadokala. E também está sendo dirigido, como eu não decoro nomes, eu vou ter que deixar o nome aqui, mas ele foi responsável pelo remake de um... De um remake, não. De uma criação de um filme que homenagearia um dos primeiros filmes de Kaiju, lançado lá no começo da década de 30, 40, chamado O Grande Buda. E voltando para Nezura, está previsto para ser lançado em dezembro de 2020. E você? Já ouvia ouvido falar de Nezura? Parece que essa história é bem famosa entre os fãs de Kaiju, pesquisadores, grupos de cinema. Então, se você gostou, deixa o seu like, compartilha. Eu não posso deixar de agradecer ao Alexandre Nagado, do blog Sushi Pop. Para quem não conhece, é um blog que fala de cultura japonesa, desde anime, tokusatsu, até questões sociais. Que foi de onde eu tirei esse texto para fazer base para esse vídeo, com o aval dele. Então, valeu, caso ele veja esse vídeo. E você, valeu, falou, até uma próxima!